E aí galera, beleza? Quem está falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu venho trazer a vocês o Resident Evil Operation Reconcede. É, então, é... Primeira vez que estou jogando ele aqui no computador e vou passar aqui umas informações gráficas. Como que está rodando o game. Bom, eu não iniciei o game ainda. Pode ver que a campanha está zerada. Eu vou iniciar agora. Então, hum... Vem aqui em Options. Bom, o áudio eu coloquei baixo para sair o áudio do microfone legal. Aqui no vídeo, ele está... Não tem muita coisa para colocar, basicamente. Está tudo no máximo, tudo on. E... Info HD 1920x1080. O game está... Subtítulos está on. Testo está on. A campanha dificuldade está normal. Controler não mexer e Customized também não mexer. Bom, é... Eu vou iniciar aqui o game campanha. Hum... Campanha... Ah não, eu tinha jogado antigamente. É, eu tinha jogado. Mas, deixa eu ver aqui. Bom... Eu vou iniciar do início. Start campanha. Público offline. Normality. Eu vou jogar aqui com... Deixa eu ver. Não, eu gosto de jogar com esse cara. É o... É... Vector. Acho legal. Bom, vamos lá iniciar aqui a nossa... Campanha. Eu queria jogar esse game aqui no console, mas... Ficou legal para PC também. Deixa eu iniciar aqui, demora um pouco. O game está em espanhol. Eu acho um pouco legal espanhol, pelo fato que eu posso ouvi-lo, né? Aqui já é o início do game. Bom, vamos iniciar aqui o game play. I'm trying to see TV. Oh meu... Rank... Quem você não viu esse cara, esse rank no Resident Evil 2? Ele... Ele era tipo... Acho que ele era... Se eu não me engano, ele era o quarto sobrevivente. Tipo, tinha aquele... Esses caras com essa máscara e tinha aquela esponja, não sei se, quem terminou Resident Evil 2 aí, e terminou ele até o final assim, e pegou aquela parte como se fosse uma parte da outra cidade, que você pudesse com esse cara aí, com essa máscara aí, nossa é muito louco Quero jogar, eu quero jogar, eu estou controlando já o sangue bom aqui, realmente os gráficos estão muito legais do Resident Evil 2, Ah pá... Investir um número bem... Bom, 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 bom Sampa todos para onde se faz Bom, tá bom, Hank. Qual é o objetivo? Devo interceptar a Birken e conseguir... Tem como cortar esse aqui, não? Não. Vamos ver se aqui é um vídeo aqui, Birken. Tem um vago aqui no chão. Que é isso? Ah, tá. Bem-vindo a hambre. Ah, para correr igual. As armas funcionam. Estamos listos para a acción. Vamos lá, vamos lá. Deve de ser um novo tipo de gol. Ah, não quero nem pensar como luchará. Ah, o que é isso aqui? Vem, amigos. Acabierto. Para carregar aqui é o X. 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 Não tem muito segredo. É um ser um rosto que fez. Não tem muito escrita. Não tem muito escrita. Vamos lá. Vamos lá. O X. O X. Parece que é incrível. Sabe o que está indo? Vai! Vai, 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 corre, desconto Que dá municione, municione, que dá municione Que isso que dá? Vamos trocar a arma aqui, né? Caramba, quero trocar a arma Pô, não acho que não tem o ataque Vale, marcha Agora, 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 acabado de intuir Pegando treco, alguém tem que ser que tá parado aqui Acho que isso que eu peguei muito só, né? Lançando-se uma granada de fragmentação Toma, danadinha pra você de presente E luz, hein? Ah, tá, se eu trocar a granada Ah, tá, se eu trocar a granada Ó, meu Deus Bem bacana isso É, que encerra, rapaz E aí, eu sei que é rápido Que rico que se dançar aqui eu tô Eu não ia fazer nem vídeo E tô fazendo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho uma raiva Eu tô começando a jogar cooperativo Olha ele do corredão, cara E aí 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 Morreu E aí 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 O cara está andando, vamos te matar de um jeito mais profissional. A gente está subindo, fica com o cara de baixo, está na frente. Nossa, que bagulho feio. O cara demorou duas horas. Ah, nós comemos uma troca de arma. Estão jogando todos, rapaz. Ok, ok, ok. O meu time, o meu time? O meu time essa mina aqui está me atacando, cara. O meu time está me atacando, eu vou de sempre. Vamos surrar essa porcaria aqui. Vamos surrar. Ah, nossa, não é assim não. Ah, até que o game está legal. Não esquece de deixar o seu treinamento. Se você se acercar, você lutar muito corpo a corpo. É isso aí, revendo Bob Marley. É munição que é bom, nada. Deixa eu pegar essa arma. Vou pegar aqui a arvinha do Bob. Emergente. Se a detectado um falho de seguridade. Evitem o contato com o personal não autorizado. Bom, se eu não me engano, o gameplay está ficando grandão aqui já. Eu vou encerrar isso por aqui, mas eu vou continuar fazendo o gameplay do Resident Evil. Eu peço a vocês que acompanhem meu canal, se inscrevendo nele e positivando e favoritando o vídeo. Isso vai me ajudar imensamente na divulgação do vídeo. E caso você que já é inscrito, muito obrigado a sempre, né? Que sempre você vai ser bem-vindo. E a quem a vinha se inscrever, será bem-vindo do mesmo jeito. Vou poder... Eu vou responder todas as perguntas caso for feito o feedback aqui no meu canal. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abração. E valeu. Falou. E tchau. E tchau.